... na tática, colocar assim em prática tudo aquilo que nós realizamos em Vassouras. Ficamos por conta de Arnaldo Cesar Coelho, que autoriza agora o início do jogo. Vamos para os primeiros 45 minutos de Fluminense Vasco no Maracanã. Roubada de bola do Washington ali pela meia esquerda. E o Zé do Carmo chegou rascando, colocando do jeito que deu pela linha lateral. Primeiros movimentos no Maracanã. E os torcedores continuam chegando. Vítimas, mais uma vez, da falta de organização que persiste no futebol brasileiro. Eu repito, os ingressos começaram a ser vendidos somente às 16 horas. Eduardo. O Vasco não consegue sair para o jogo. Fluminense aluga meio campo, aí está Edinho. Todo recuado o time do Vasco. Bateu mal na bola o Edinho, mas lá na frente conseguiu aproveitar Donizete. Carlos André. Donizete outra vez e a bola rolada para Jandir. Saiu bem do Giovanni, fechou em direção à grande área. Abertura do Andrioli. Achou o Eduardo aqui pela ponta esquerda. Partiu para cima da marcação do Paulo Roberto. Nas costas do lateral do Vasco, mas não saiu. Agora sim. Toquinho do Paulo Roberto, colocando a bola pela lateral. Só que o Arnaldo marca escanteio. Quando bateu o Paulo Roberto, ela já havia ultrapassado a linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo. Cobre o Fluminense pelo lado esquerdo do seu ataque. Levantamento fechado de Andrioli. Ninguém do Vasco por ali. Retoma Eduardo. Andrioli. Viu bem o Cacau se enfiando. Bismarck não deixa sair. Aí Zé do Carbo. Cercado por três. Perdeu a bola, mas levou falta. Arnaldo em cima, marcou, favorecendo o Vasco. Dois minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Fluminense e Vasco ao vivo na Globo. Mazinho. Prende ali na linha intermediária. Zé do Carmo colocou na frente para o Bismarck. Vivenho, lá pela ponta esquerda. Saiu com bola e tudo pela linha lateral. Hoje, mais uma vez conosco, analisando o jogo, tática e tecnicamente, comentando a atuação de cada jogador em campo. Ele que foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Quatro vezes campeão do Brasil, bicampeão mundial. Enfim, muita experiência, muito conhecimento. Raul Plasban. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Veja a chegada do Fluminense com o Washington. Cacau. Pode bater para o gol. De pé esquerdo. Primeira defesa do Acácio. Bem colocado. Amorteceu lá no centro do gol. Como diria o Raul, uma bola de dois tempos. Na segunda pegou tranquilo, tranquilo. Se manda o Vasco. Vivinho pediu lá no meio, acabou desarmado. Contra golpe do Flu. Bolão, bolão do Jandir para o Donizete. Escapou do primeiro, escapou do segundo, que era Leonardo. Ainda ele demorou demais. E Mazinho chegou, retomando pelo Vasco, tranquilizando tudo, tudo ali na entrada da grande área. Vai tentando dar o troco, o Vasco com Roberto Dinamite. Roberto marcava em cima. Recebe de volta na frente, Roberto. Pisou na bola. Eduardo veio de trás. Quando passamos de cinco minutos no primeiro tempo. Zero a zero, Fluminense e Vasco ao placar do Maracanã. Carlos André. Vai bem lá pelo lado direito, ergueu na área, Donizete tentou, não deu. E a falta marca Arnaldo. 89. A Globo pega para valer. Olha o Acácio aí. França. França. De frente para o gol, podia bater, tocou para o Roberto, deixou a bola passar. Mazinho tentou erguer, chutou contra o corpo de Carlos André. Na continuação, bateu no Mazinho, saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Fluminense. Ricardo Pinto recolhe para recolocar a bola em jogo. Toca curto para o Eduardo. Foi para cima dele, Vivinho. Recebeu de volta, Vivinho. Edinho chega junto, coloca o corpo à frente, faz a proteção. Preso ali junto à linha de fundo, acabou empurrado pelo Vivinho. Bandeira marcou, Arnaldo confirmou e o Fluminense já cobrou a falta. Jandir ligando com o Washington. Gira lá no meio, que boa bola para o Romerito. Vai escapando da marcação de Zé do Carbo. Passou também pelo Leonardo. Carlos André encostou. Cacau. E por baixo, prevaleceu a categoria de Mazinho. Um dos jogadores convocados para a seleção brasileira pelo técnico Sebastião Lazzarone. Bola cruzada para a área do Vasco. Zé do Carmo afastou. Caiu nos pés do Jandir. Tentou limpar para bater. Giovanni apelou. Falta marcada. Ali na linha intermediária, favorecendo o Fluminense. Veja que a distância em relação ao gol do Acasso é grande. Roberto Dinamite só observou. E agora vai lá para a barreira, que vai ficar exatamente aí, ó. Onde determina o árbitro Arnaldo César Coelho. Acássio. Edinho bateu direto. Largou o Acássio. Zé do Carmo, ou melhor, Célio. Foi quem esticou a perna lá dentro da pequena área. Salvando no momento exato, colocando a bola pela linha de fundo. Muito boa a cobrança do Edinho. E o Célio salvando no momento exato o time do Vasco. Vivinho não conseguiu tirar. Agora sim, afastado definitivamente de perigo. E na continuação, um toque. Na jogada, o zagueiro Edinho reclamou o pênalti e sofreu uma advertência do juiz Arnaldo César Coelho. Chegou a ameaçar tirar o cartão, depois voltou atrás. Bismarck deixou ali no meio para o Giovani. Viu bem o Vivinho, solto, solto aqui pelo lado direito. Bismarck, de costas para o gol, bem marcado. Aí no Vasco. Mazinho. Preparando o levantamento de bola para a área do Fluminense. Agora sim, vai subir o Roberto. Fez falta. Marcou o Arnaldo, favorecendo o Fluminense lá dentro da grande área. 89, a Globo pega para valer. Eduardo. Paulo Roberto cortando pelo Vasco. Cacau foi quem retomou aqui pelo lado esquerdo. Partiu na velocidade. E a chegada do Célio, que não quis nem saber não, foi para o carrinho. E colocou pela linha de fundo, cedendo mais um escanteio para o time do Fluminense. Você confere o placar. 0 a 0, Fluminense e Vasco, quando passamos de 10 minutos no primeiro tempo. Levantamento do Andrioli. A bola passou por todo mundo e saiu lá do outro lado. Não, 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 não. A Cássio demonstrando uma certa intranquilidade neste começo de jogo no Maracanã. Nos nove dias que o Fluminense ficou treinando em Vassouras, no interior do estado do Rio, o jogador Andrioli teve o melhor aproveitamento nas cobranças de escanteio. Pela orientação do técnico Sérgio Cosme, todos os escanteios devem ser cobrados por ele pelo lado esquerdo. Veja o Vasco sempre chegando pelo lado esquerdo com um azinho. Vai bem no apoio lateral até ser desarmado pelo Carlos André. Deu um totózinho ali, colocou pela linha lateral. Arremesso para o Vasco bater. O quarteto mais longo do Brasil. Os Trapalhões, hoje, sete da noite. Bisbarque teve que voltar um pouco. Chegada do França, ficou de costas para o gol. Boa bola para o Roberto na devolução. Não deu para o França. Ainda o Vasco, Paulo Roberto. Direto, Ricardo Pinto não saiu. E a bola pela linha de fundo é escanteio. Edinho foi quem conferiu. O lance que levanta a galera do Vasco no Maracanã. Cobrado o escanteio. Vivinho tentou jogar lá na zona perigosa. Na primeira não deu. Conseguiu consertar. Olha a batida para o gol. Ricardo Pinto. Mergulha e pega na pequena área. Você vai rever o lance. Tenta levar. Andrioli. Gira bonito lançando o Eduardo que vai escalar pela ponta esquerda. Paulo Roberto marca a distância. Ergueu a cabeça. Procurou alguém desmarcado. Levantou. Subida do Romerito. Não deu para ele. Com a sobra, Tonizete. Pôs no chão para jogar. Cacau. Esperou pela chegada de Carlos André. Vem lá pela direita. Prepara o cruzamento. Está aí a bola na área do Vasco. Cacau de frente para o gol. Bateu e errou. Errou. Vale a pena ver de novo. Que chance perde o Fluminense com Cacau. Aos 13 deste primeiro tempo. 89. A Globo pega para valer. Romerito e abertura de bola para o Washington. Saiu do Zé do Carmo. Não passou pelo Giovanni. Foi na bola. Limpo no lance o Giovanni. Aí você vê o França. Lá pelo meio Bismarck. Tem o Roberto se metendo. Preferiu o Mazinho que vinha de trás. Devolveu para o Bismarck. Romerito vai atrás dele. Jandir também tentou. Não conseguiu cortar. Ainda o Bismarck. Prendeu. Quando tentou ligar com o Roberto Dinamite. Levou a falta. A torcida. Daí o replay para você. E a torcida aos gritos de Roberto, Roberto, Roberto. Certo, pedindo para o camisa 10 do Vasco bater a falta. Giovani é quem arruma a bola. Os dois são excelentes cobradores. Aí Ricardo Pinto na expectativa. Já organizou a barreira. E o Arnaldo discute feio com o Donizete. Coloca as mãos para trás para ouvir o juiz. O Donizete reclamava da colocação da bola. Segundo ele, a falta foi mais atrás. Tem que dar um passo para trás a barreira do Fluminense. Com todo o incentivo da galera, vai partir Roberto Dinamite. Não, bateu Giovani na barreira. Vai insistir o Vasco. França deixou atrás para o Célio. Ergueu procurando Roberto Dinamite. A bola fica mais para Carlos André. Ele protege, deixa sair, ganha arremesso manual para o Fluminense. O retorno de Jedai. Temperatura máxima nesta terça, depois de O Salvador da Pátria. Aí é Dinho. Passamos de 16 minutos. Você confere o placar. 0 a 0, Fluminense e Vasco. O Arnaldo está marcando o arremesso para o Vasco. O Washington discute com o Bandeira. Não aceita a marcação, mas Mazinho prepara a devolução. Está valendo. Zé do Carmo. Bismarck apenas escorou. Paulo Roberto. Vivinho. A bola passou. Ele não. Edinho não deixou. Veja o Bismarck. Marcado pelo Eduardo. Conseguiu cruzar a bola direta para Ricardo Pinto defender tranquilo. 89. A Globo pega para valer. Carlos André. Correu para receber Bonito na frente. Vai fugindo da marcação. No cruzamento. Cercado ali pelo Giovanni. Perdeu a bola. Veja como arranca bem o Giovanni. Bismarck. Mazinho. Sempre no apoio ao ataque. Vai fugindo da marcação do Jandir. Roberto. Bateu no peito. Faz sinal ali o Arnaldo César Coelho. Torcida queria um toque. Washington. Na dividida com o Acácio. Deixou agrandear o goleiro. Não conseguiu tocar pela lateral como pretendia. Retoma o Fluminense. Eduardo. Pressão tricolor. Paulo Roberto fica marcando. Atento. Ligado. Donizete. Lá do outro lado. Cacau. Passe errado. Mas ainda deu para ele. Saiu o cruzamento. Subida do goleiro. Washington. Andrioli foi quem aproveitou. Tentou clarear para bater. Arrumou para o Eduardo. Bateu. Acácio. Largou nos pés do Donizete. Mas na segunda. Esticou os braços. E puxou a bola para junto dele. Está aí o replay. Salva-se mais uma vez. O time do Vasco. 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 Andrioli estica na frente, movimenta o Washington. Desarmado e a torcida gosta. E o massagista do Vasco levou agora uma orientação do técnico Zanatta. Ele quer que o jogador Zé do Carmo ocupe mais o lado direito e auxilie Paulo Roberto na marcação. E na continuação desta primeira rodada das quartas de final, Cruzeiro e Internacional estão jogando em Belo Horizonte. Bahia e Esporte na Ilha do Retiro. Olha o Vasco chegando com o Marzinho. Que boa jogada, cruzamento! Ricardo Pinto não saiu, Eduardo foi quem colocou no toquinho de cabeça pela linha de fundo no momento exato. Está aí o replay para você. Que jogada do Marzinho! Foi na moral. O Vasco tem ainda o escandeio para bater aqui do lado direito do seu ataque. E a torcida faz um barulho ensurdecedor. Tranquilo, Ricardo Pinto. Na Ilha do Retiro. 1 a 0. Gol do Esporte. Gol de Nando. Vamos conferir. Vamos conferir. Na Ilha do Retiro. Lotadíssima! Vejam Célio. Escalando bonito lá pelo meio. Preferiu deixar com Roberto Dinamite. Bismarck. Boa abertura para o Vivinho. Já se recompôs a defesa do Fluminense. No cruzamento é Adinho. Esticou a perna. Tranquilizou todo mundo. Matou o lance ali na pequena área. Falta, falta do Giovani. 89. A Globo pega para valer. Pois é, Raul. Eu sinto que o Fluminense está sendo mais o Fluminense que ganhou o primeiro turno do que aquele Fluminense que acabou como lanterna do segundo, não? Vai! Vamos conferir o tempo e o placar. Estamos chegando aos 23 minutos. 0 a 0, Fluminense e Vasco. E o goleiro Acácio, que já soltou duas bolas em duas defesas que fez, pediu ao massagista que levasse um novo par de luvas para ele. Ele acaba de trocar as luvas. Agora está com novas luvas o Acácio. Aí o Acácio, 30 anos, a 7 no Vasco da Gama. Um dos três goleiros convocados por Lazzarone para a seleção brasileira. Aliás, oito dos 39 jogadores convocados pelo técnico Lazzarone estão aqui nesse jogo. Lazzarone que está assistindo o jogo no Maracanã. Vejam Bismarck. E a falta feia do Jandir. Quando sentiu que não ia dar para acompanhar o Bismarck, esticou a perna, fez a alavanca e cometeu a falta Jandir. Arnaldo conversa com o Roberto Dinamite, que tem pressa para bater a falta. Por ali também Paulo Roberto, Dorizete nas proximidades da bola. O árbitro vai contando os passos regulamentares para determinar exatamente ali a formação da barreira do Fluminense. No mesmo lugar da falta anterior que foi batida pelo Giovanni. Agora deve tentar o Roberto. Tudo indica que sim. Giovanni está pertinho da bola, mais próximo do que o Roberto, que tomou grande distância. É ele mesmo que parte. Passou pela bola apenas. Paulo Roberto foi quem tocou. De surpresa, tentando pegar o Ricardo Pinto no contrapé, mas jogou muito longe do gol. É só tiro de meta. 89. A Globo pega para valer. Ricardo Pinto abre os braços, pede para a rapaziada se mexer lá na frente. E agora sim, bate de pé direito, tiro de Mertan. Washington apenas espanou. O Arnaldo não deu a falta não. A torcida fica na maior bronca. E o Adrioli já se recompôs. Veja o Bismarck. Deixando o cruzamento para o Mazinho. Preferiu apenas rolar para o Roberto Dinamites, que estava solto ali pela meia esquerda. Este é França. Bismarck antes dele, Adinho. Afastando o perigo, tirando a bola da grande área. O jogador Washington foi atingido no rosto. E faz sinais de muitas dores ali. Foi atingido pelo Leonardo. Está aí o replay para você. Choque involuntário, mas o Arnaldo marcou. Bateadinho. Que cochilada. E a falta marcada. O técnico Sérgio Cosme não está nada satisfeito com o sistema de marcação do Fluminense. Ele quer que o time marque mais à frente. Ele acha que o time está demorando muito a pegar na marcação do time do Vasco. Mais uma vez chegava o Vasco com o Mazinho muito esperto no jogo. Aí o Sérgio Cosme transmitindo lá do banco. Algumas orientações para os seus jogadores. Não tem muita pressa não, Giovani. Ergue a bola para a área do Fluminense. Paulo Roberto só ameaçou, mas não foi. Ficou tranquilo, tranquilo. Eduardo. Enfeita ali a jogada. Jandir. E o Eduardo complementa recuando para Ricardo Pito. Este é Edson Mariano. Edinho vai com ele. Prende a bola, procura alguém desmarcado. Edinho está difícil. Melhor opção o Tonizete. Cacau. Vai escapando lá pela ponta direita o Cacau. Sempre se deslocando muito como quer o técnico Sérgio Cosme. O Washington amorteceu bonito, mas não deu continuidade no lance. Vai tentando ainda o Fluminense. Andrioli. Já não tem mais ângulo. Por isso ergue apenas. Passou pelo Washington. Mazinho tentou tirar. Jogou nos pés do Cacau. Na sequência foi lá, consertou. E vai puxando o contra-ataque do Vasco com o Giovani. Falta. Falta. Jandir e Giovani ficam se estranhando ali. O Arnaldo vai chamar os dois. Não quer saber não. Vai sair cartão. Célio. Célio. Fechando com o Giovani. França no toquinho para o Zé do Carmo. Bismarck vai pegando lá pela meia esquerda. Mazinho chega no apoio. Prefere fechar pelo meio. Bismarck bem marcado. Conseguiu rolar para o França. Vacilou. Perdeu para o Romerito. Mas a bola ainda do Vasco. Lançamento na direita para o Paulo Roberto. Ele prepara o cruzamento. Chamou para o pé esquerdo. Ninguém do Vasco por ali. Tranquilidade. Diadinho no toque de cabeça. Andrioli. Quando matou foi desarmado com falta. Chegou solando ali Giovani. 89. E a Globo pega para valer. Sérgio Cosme deixou o banco. Coutinho Marcos. Donizete foi lá no Giovani. É verdade. Ele orientou o Donizete para colar no Giovani. Parece que o Donizete esqueceu de marcar o Giovani. Segundo o Sérgio Cosme. Roberto falta. Ele mesmo bate. Tem pressa o Roberto. Giovani. Arredondando para o Mazinho levar a bola para o campo de ataque. Vai solto lá pela esquerda o Mazinho. Viu bem o França ali pelo meio. No quique da bola foi enganado. Edinho tentou afastar. Jogou nos pés do Roberto. Ainda o Vasco. Giovani. Vivenho. Correu para receber a devolução. Só que Eduardo por ali cortou bem pelo Fluminense. Tentou sair jogando. Perdeu para o França. Retoma o Flu. Defesa do Vasco aberta. Demorou muito o Merito. Por baixo acaba desarmado por Paulo Roberto. Vai insistindo o Tricolor. Já passamos de 30 minutos. Você confere aí o reloginho. 0 a 0. Fluminense e Vasco no Maracanã. Ao vivo na Globo. Marcada uma falta. Eduardo cobra. Toca atrás. Para Edinho. E a bola direta pela linha lateral. Apesar do esforço do Andrioli. Arremesso para o Vasco bater com Paulo Roberto. O violento submundo do crime. O homem da máfia. Amanhã. Depois de O Salvador da Pátria. Leonardo. E a bola tocada para o Mazinho. França. Recebe o primeiro combate ali do Romerito. Prende. Gira. Deixa com Zé do Carmo. Organiza a subida com Roberto Dinamite. Forçou a barra. Perdeu a bola para o Jandir. Na sequência Carlos André. E agora Edson Mariano. Carlos André e Edson Mariano. Que substituem neste time do Fluminense. Polaco e Rangel. Edinho. Jogou no vazio. E a bola sai direta pela linha lateral. Cobrança de Célio. Leonardo encostou. Recebeu. Zé do Carmo. Bismarck. Achou espaço lá do lado esquerdo. Pode avançar um pouco mais se quiser. França pelo meio. Eduardo não deixa que ele trabalhe. Edinho complementa. Toca de lado para o Cacau. Que veio ajudar a defesa. Agora Eduardo. Cacau cercado. tenta recuar para o Ricardo Pinto. E acaba saindo com o Boli. Tudo pela linha lateral. E tome vai. O Júzio mandou reverter a lateral. Ou melhor. Ele confirmou só a colocação. A bola saiu em outro local. O Fluminense agora é que vai fazer a cobrança. Agora é para valer. Conversa muito ali o Arnaldo César Coelho. Está aí o Eduardo. Recolocando a bola em jogo. Donizete. Pôs no chão. Bismarck atrás dele. Giovani também. Consegue passagem o Donizete. Falta. Carlos André. Solto. Solto. Lá pelo lado direito. Lá vem bola para a área do Vasco. Tocou de raspão ali. Romerito. Acácio não deixa sair. Já passamos de 33 minutos. Você confere. 0 a 0. Fluminense. Vasco da Gama. Ao vivo. Na Globo. Zé do Carmo rolando para Mazinho. Lá dentro do grande círculo. França. E o Paulo Roberto passando livre. Solto pelo lado direito. No apoio ao ataque. Ali no mano a mano com o Eduardo. Prende bem. Paulo Roberto. Se meteu. Zé do Carmo. Lá vai. Cruzamento. Ia. Pegou errado na bola. Bateu com o pico da chuteira. Ela ganhou efeito. E foi pela linha de fundo. 89. E a Globo pega para valer. Enquanto o técnico Zanatta nada fala. O técnico Sérgio Cosme gesticula e fala muito. Agora ele pediu ao Cacau. Para que ele aumente a movimentação. E ele fique só numa das pontas isolada. Jandir. Carlos André. De volta para o Jandir. Marcado por Vivinho. Até sofrer a falta. Ele mesmo prepara a cobrança. Confunde-se a defesa do Vasco. A bola sobra para o Cacau. Toquinho de calcanhar. Viu bem o Eduardo que vinha de trás. Paulo Roberto chega para a marcação. Limpo. No lance. Na bola. Paulo Roberto. A torcida gosta. Roberto Dinamite veio buscar jogo. E tomou a falta de Donizete. Prepara a cobrança. Paulo Roberto. Hoje depois do Fantástico tem esporte espetacular. Os gols e muito mais. Leonardo. Masinho deixou para o Vivinho. Bismarck encostou. Tocou de volta para o Vivinho. Roberto abriu as pernas. Deixou passar. Fran se emendou direto. A bola vai pela linha de fundo. E o Bandeira já marcava impedimento do Vivinho. Washington apenas espanou. Ligou com o Romerito. Leonardo vai atrás dele. Prendeu o Romerito. Tocou para trás. Tocou para o Andrioli. Tem Donizete ali no meio. Solto. Tem Jandir também. Preferiu o Eduardo. Um pouco mais aberto. Agora sim o Donizete. A bola escapuliu. E ficou aqui atrás com Edson Mariano. Edinho. Vasco está todo recuado. Fluminense vai tentando furar o bloqueio ali pelo meio. Andrioli estica lá do lado direito para Carlos André. Jandir. Acácio Crito orienta a marcação. Arrisca de longe para experimentar o Acácio Jandir. Mas bate com muita força e ela vai pela linha de fundo. Arrisca de longe para experimentar o Acácio Jandir. Mas bate com muita força e ela vai pela linha de fundo. 89. A Globo pega para valer. Confirmando para você na Ilha do Retiro. O Esporte vai ganhando do Bahia por 1 a 0 gol de Nando. 0 a 0 ainda no Mineirão, Cruzeiro e Internacional. Mesmo placar aqui do Maracanã. Fluminense 0, Vasco 0. Boa presença do Mazinho. Tirou como quis da jogada o Cacau. Giovani. Marcado a distância pelo Donizete. Bismarck tocando de primeira para o França. Tem Paulo Roberto aqui pela ponta direita. Exatamente para ele o passe. Vivinho. Tentou clarear para bater. Já não dá mais. Roberto fica por ali esperando pelo passe. Insiste na jogada individual. Vivinho. Vai bem. Vai bem. Acaba desarmado por Carlos André. E Edson Mariano é quem conclui. Tirando, afastando o perigo da grande área. Não saiu não. Está valendo. Giovani. Fez o corta-luz com Bismarck. Levou o primeiro que era o Romerito. Passou também para o Jandir. Correu para receber ela na frente. Edson Mariano na cobertura. Boa presença do zagueiro central do Fluminense. Edson Mariano tem 23 anos e a 8 joga no Fluminense. Só agora ele conseguiu a vaga de titular do time. Por baixo o toquinho de Zé do Carmo. Desarmando o Jandir. Lateral Fluminense. Prepara Romerito a cobrança. Washington. Sempre bem marcado Washington. Conseguiu tocar ali. Rente a lateral para o Romerito. Lá no meio Andrioli. Carlos André vinha na corrida. Pediu. Foi lançado. Vai preparando o cruzamento para a área do Vasco. Agora sim. Romerito de costas para o gol. Conseguiu ajeitar. Andrioli se jogou. Não houve nada. E a bola ficou fácil para a defesa de Acácio. Já sai para o jogo Vasco. Vai tentando dar o troco com o Roberto Dinamite. A bola do Fluminense. Ficou com o Carlos André. Ficou com o Carlos André. Cacau. Jandir. Andrioli. Carlos André. Jandir. Marcado pelo Zé do Carmo. Os dois se enrolaram ali. O Arnaldo marcou fora da área. Falta para o Fluminense. Exatamente aos 40 minutos do primeiro tempo. Zero a zero. E a torcida do Fluminense vai tentando abafar agora do Vasco. O que as fiscalizações estão fazendo para garantir a segurança das pessoas nas casas de show, nos cinemas e nos bailes de carnaval. Você vai ver no Fantástico às oito da noite. Vejam que momento perigoso para o time do Vasco da Gama. Os jogadores do Vasco sinalizam para o banco de reservas avisando que Zé do Carmo está no chão. Só agora o jogador se levanta e parece que não há nada demais com ele. O Jandir fica só esperando a formação da barreira do Vasco. E a autorização naturalmente do árbitro Arnaldo César Coelho. Torcedor do Fluminense na maior expectativa. Zero a zero. Acácio muito preocupado. Prepara o levantamento do Jandir. Autoriza Arnaldo. Levantou Jandir. Tirou o vasinho. E o Giovani complementa. Colocando definitivamente a bola pela lateral. O Jandir deixa a cobrança para Carlos André. Vai encostando uma vez mais o Fluminense. Sérgio subiu. E testou com segurança. Mas a bola de novo é do Fluminense. Sérgio. Leonardo foi quem tirou da grande área. Edson Mariano. Ninguém do Vasco por ali. Donizete. Acredita. Lançou o Romerito. Correu para pegar na frente. Mazinho na cobertura. E a bola recuada para Acácio. De qualquer maneira valeu. Foi uma bonita jogada. Bem tramada. Bem costurada pelo ataque do Fluminense. 89. E a Globo pega para valer. Desmarque. Trabalha no campo de ataque com Roberto Dinamite. Ticou a perna, mas não pegou. Eduardo conferiu pelo Flu. Tocou atrás para Edinho despachar. Andrioli abriu para receber pela ponta esquerda ainda no campo de defesa. Washington. Lá na frente só o Romerito. Por isso ele toca de lado para o Andrioli. E vai no toque de bola chegando o Fluminense. Olha que boa bola para o Washington. Cochinou, perdeu. E o arremesso é do Flu. Eduardo. Washington tinha condição legal, sim. Eduardo. E o cruzamento quadrado do Eduardo. A bola sai por trás do gol. É só tiro de meta para o Vasco bater. O homem que conseguiu realizar o sonho que muita gente tem. Fez o seu paraíso particular numa ilha deserta. Fantástico. Oito da noite. Célio e Acácio. Aí Leonardo. Mazinho. Entramos no último minuto de jogo neste primeiro tempo. Acreditava ali pelo meio Bismarck. Acabou derrubado pelo Carlos André. Giovanni Patti toca de ladinho para o Paulo Roberto. Cercado ali pelo Andrioli. França encostou para ajudar. Ficou com a bola. Bismarck. Levou Edinho na conversa. Levou Jandir também até ser ralado na entrada da grande área. Falta e é falta perigosa contra o gol de Ricardo Pinto. E o capitão do Vasco, Roberto Dinamite, vai tirar satisfações com o meio de campo Jandir. Essa é uma briga que já dura algum tempo. Desde que Jandir atingiu o Mauricinho. E o jogador ficou parado durante muito tempo. Teve que ser submetido a uma reparação. Que os jogadores do Vasco tem uma certa precaução contra o meio campo Jandir do Fluminense. Paulo Roberto e Roberto Dinamite só aguardando o momento de bater esta falta. Zero a zero no placar do Maracanã. Os dois são excelentes cobradores. O Vasco tem ainda Giovanni. Mas é Roberto que parte. Faltou caprichar um pouco mais. E Arnaldo aproveita e apita. Aos 46 minutos, final do primeiro tempo no Maracanã. Fluminense zero, Vasco zero. Daqui a pouquinho você vai ficar na companhia de Fernando Vanucci. Revivendo os melhores lances desse primeiro tempo. E terá também a análise do comentarista da Globo, Raul Plasban. Depois, vamos voltar para o segundo tempo ao vivo. Até já então, 89. A Globo pega pra varela. A nossa conversa, o nosso idioma, o setor. E voltamos um pouquinho pra fechar aqui e obrigar o Fluminense a vir. Ele se tem a obrigação. Aí o Roberto Dinamite, camisa 10 do Vasco, reaparecendo na equipe. Depois de três meses inativo, ele participou de poucos jogos durante a fase de classificação. É um líder, é um ídolo da torcida vascaína. E só a sua presença em campo já transmite uma certa tranquilidade aos companheiros de equipe. Fluminense é o mesmo para o segundo tempo também, não é, Tino? É verdade, não mudou nenhum jogador. São os ônibus que terminaram o primeiro tempo. Fluminense que vai dar a saída. Confere o relógio Arnaldo César Coelho. A pita começa o segundo tempo no Maracanã. Bola tocada pra trás pro Edson Mariano que despacha, coloca no campo de ataque. Mas já vem a resposta do Vasco com França. Lá na ponta direita está Vivinho. Pelo meio pediu bola, foi lançado o Bismarck. Roberto Dinamite, Mariano atrás dele, protege bem o Roberto. Toca pro França. Não conseguiu passagem pelo Andrioli, mas a bola ainda é do Vasco. Espirrada sobrou pro Paulo Roberto lá na ponta direita. Preparou o cruzamento, acabou batendo direto, tranquilo lá em cima, Ricardo Pinto. A bola é dele. Sai o Vasco. Ou melhor, o Fluminense, Donizete. Washington. Andrioli. Vai lá pela ponta esquerda. Jandir chegou, vindo de trás, pedindo a bola. Acabou cercado lá pelo meio, mas encontrou Donizete livre. Romerito. Vem lá da ponta esquerda, fechando pelo meio. Eduardo passou, cruzou. Célio meteu a cabeça e mandou pela lateral. O Fluminense é o campeão das bolas levantadas na área com 17,3% das suas jogadas. E um dos mais eficientes nos aproveitamentos das cabeçadas a gol com 0,3%. São dados da Central Globo de Informática. Romerito deu as costas para o França, fechou com o Eduardo. A bola ainda do Fluminense. Romerito cruzando direto, Acácio pegando tranquilo. Bismarck. Mazinho, Bismarck. De novo Mazinho. Arranca Carlos André. Giovanni Roberto para cima dele, leva a melhor. Giovanni recolhe para sair jogando, foge da pauta, acredita, abre pela ponta esquerda. Bismarck fica por ali, perto dele no apoio, prefere tocar no meio para o Zé do Carmo. Arredonda lá na direita para o Vizinho, no toque no peito, devolveu. Giovanni tentou emendar de virada. Não deu certo, para a felicidade do Ricardo Pinto. Primeiro bom momento do Vasco neste começo de segundo tempo aqui no Maracanã. Andrioli. Edinho. E o Arnaldo está marcando uma falta, hein? Isso aí não está valendo não. Veja aí o Arnaldo com o braço erguido. Determinando uma cobrança de falta em dois lances, favorecendo o Fluminense. Já no apito do Arnaldo, o torcedor do Vasco ficou assustado, ficou preocupado. A torcida do Fluminense ainda não se manifestou neste começo de segundo tempo. Até agora o barulho foi só da torcida do Vasco. Nem mesmo com essa possibilidade aí, com essa chance boa, o torcedor do Fluminense quer calado. O Arnaldo vai determinando a cobrança em dois lances. Bola erguida, Ricardo Pinto. O Acácio foi lá em cima. De tapinha. Tirou da grande área. Vivinho veio buscar. Paulo Roberto. Levou bem a marcação do Romerito. Bismarck. Veio da ponta direita, passe errado para o França. Na dividida, a bola espirrada. Edson Mariano meteu a cabeça. Zé do Carmo retoma. Ligou no toquinho com Paulo Roberto. Acreditou, levou para a linha de fundo. No momento de cruzar, Eduardo estica a perna. A tesarba o lateral do Vasco. Arnaldo Marques canteio. E aproveita a paralisação ali para autorizar a entrada do massagista do Vasco para atender o França aqui no Marcos. É verdade. Ele num choque ali no ataque do Vasco. Ele caiu e parece sentir dor na altura do pescoço ou da cabeça. A impressão que dá daqui. Agora ele está sendo atendido. O técnico Zanatta, é bem provável que ele faça uma substituição daqui a pouco. Ele conversou com o jogador Hernani, camisa número 15, que agora inicia o aquecimento junto ao preparador físico, Oscar Saldanha. Jogo parado no Maracanã. Aí o banco do Vasco. O que é a opulencia? O que é o nome do Vasco! O que é o Ezra? O que é o tamanho do Vasco?! Já não está valendo mais nada aí. Jandir tocando para o Eduardo. Passamos de seis minutos. No segundo tempo, você confere o placar do Maracanã. 0 a 0 Fluminense-Vasco. Andrioli. Deu o primeiro combate ali. Roberto Dinamite. Ele girou bonito. Colocou na ponta esquerda para o Eduardo. Marcada a distância pelo Paulo Roberto. Cruzou de pé esquerdo. A bola na área do Vasco. Acácio não saiu. O Romerito tentou, não deu para ele. Cacau tentou limpar para o pré-direito. Não conseguiu bater direto. Cruzou. O Washington passou batido. Ficou espiando a bola sair pela linha de fundo. Lá do outro lado. 89. A Globo pega para valer. E agora o meio-campo França está de volta ao jogo. Ele foi atendido e agora parece nada sentido. Vai carregando o Zé do Carmo. Eduardo tentou afastar. Acabou jogando a bola nos pés do Didinho. Insiste o Vasco que vai chegando com o Bismarck. Mazinho. Devolveu para o Vivinho. Roberto deixou passar. Vivinho recebeu. Olha a chance na batida. A bola fica ali para o Ricardo Pinto. Acabou atrapalhado o Vivinho. Está aí o replay no momento da finalização. Na verdade a primeira grande chance do time do Vasco no jogo com o Vivinho. Cara a cara com o Ricardo Pinto. Raul. Não deu para o França. Voltou para o Bismarck. Tonizete foi obrigado a fazer a pauta derrubando o jogador do Vasco. O quarteto mais louco do Brasil. Os Trapalhões hoje sete da noite. Vai fazendo a festa a galera do Vasco. Vasco que pelo regulamento... Leva a vantagem do empate. Os dois confrontam-se também na prorrogação. Célio partiu. Bateu forte. Ricardo Pinto esticou o braço e ela passou pela linha de fundo. 89. E a Globo pega para valer. Vai para o jogo o Flu. Edinho. Agora Jandir. Carlos André. O Vasco recua. O Fluminense vai no toque de bola chegando ao campo de ataque. Andrioli. Andrioli. Roberto. Na dividida ali com o Jandir. Levou a melhor o jogador do Fluminense. Ainda o Jandir protege. Tonizete no apoio. Vai fugindo da marcação. Tentou girar para o lado direito. Passe errado e toque contra-golpe. Bismarck trabalha bem com o Giovani. Bibinho vai aparecer lá do lado direito. Com muito esforço para não deixar a bola sair. Edinho na marcação. Com um totózinho por baixo. A bola pela linha lateral. Bismarck. França. Emento. Por cobertura. Ricardo Pinto um pouquinho adiantado. Mas não levou sorte. Está aí o replay para você. Bola direta pela linha de fundo. Se você pudesse estar ali dentro do campo agora. O que você diria aos jogadores nesse momento? O meu time inspirou um pouco. Quase uma determinação. Mais garra. Começou o primeiro tempo. Já passamos de 11 minutos. 0 a 0. Segundo tempo. Fluminense e Vasco. Bom jogo no Maracanã. Washington. Levou a melhor na parada. O Célio. Por baixo. Colocou pela lateral. Fluminense já bateu. Jandir. Eduardo. Cercado por dois. França e Vivinho. Prende ali. Junto a linha lateral do campo. Eduardo. Forçou a barra. E a bola pela lateral. E o Vasco já prepara uma segunda substituição. Agora quem vai para o aquecimento é o número 16, Sorato. Bismarck salvando a pátria. Tirou na bicicleta. Insiste o Fluminense. Washington pôs no chão. Tentou ligar com o Andriola. E não deu certo. Masinho conserta lá atrás pelo time do Vasco. Com categoria. Tira da grande área. Rola para o Paulo. Roberto arrancar. Vivinho. Pediu e recebeu lá da frente. No mano a mano com o Edinho. A bola passou. Ele não. Deu a vantagem corretamente. Arnaldo. Lá vem bola para a área do Fluminense. Bismarck. Assustado diante do Carlos André. Quando arrumou para bater para o gol. Adiantou muito e ela saiu. 89. E a Globo pega para valer. O retorno de Jedai. Temperatura máxima nesta terça depois de o salvador da pátria. Carlos André. O Fluminense trabalha a bola no campo de ataque. Levantou bem para o Cacau. O chapéu no Leonardo. Colocou lá na zona de perigo. O Austin de primeira. Donizete não esperava. E Paulo Roberto vai salvando o Vasco. Tirando do jeito que deu da grande área. Colocando pela linha lateral. De novo o Fluminense. Eduardo prepara novo cruzamento. Esperou pela passagem do Austin. Romerito tentou. Leonardo subiu mais do que ele. E a Cássio. Tranquilizando tudo. Pois não. O Vasco está só com 10 jogadores. O ponta direita vivinho está fora do campo. Sendo atendido pelo médico e pelo massagista. E o Hernani não para lá no banco. Você não vê. Mas ele fica saltitando. Esperando. Angustiado para entrar a qualquer momento. No time do Vasco. Mazinho. Célio. Na frente para o Roberto Dinamite. Tem espaço. Pode avançar um pouco mais. É o que ele faz. Vai prendendo. Esperando pela deslocação de algum companheiro. Melhor colocado. Bismarck pela ponta esquerda. Carlos André na marcação. Acredita Bismarck. Levou para a linha de fundo. Cruzou. Gasteiro Edinho. Não saiu ainda da grande área. Agora sim tira Edson Mariano. Afasta definitivamente o perigo. E lá vem contra-ataque Fluminense com o Washington. Pisou na bola. Mas ainda deu para ele. Voltou-se a tempo de consertar o Washington. Viu? Cacau pela ponta direita. Vai passar Carlos André. Lançado o lateral. Pode bater dali. Pode cruzar se quiser. Agora já não tem mais ângulo. É só cruzamento. Só que Leonardo não deixa. Racha com o lateral do Fluminense. A bola vai pela linha de fundo. O Arnaldo marca tiro de meta. Chegamos aos 15 minutos do segundo tempo. 0 a 0 é o placar do Maracanã. Fluminense-Vasco. Na Ilha do Retiro. Esporte 1. Bahia 0. No Mineirão. Cruzeiro 0. Internacional 0. São as emoções da Copa União. De volta para você. Nesse momento o Vivinho volta ao campo. Volta a jogar. Zé do Carmo. Roberto Dinamite. Estava solto lá no grande círculo. Prende. Protege o Roberto. Bismarck fica pela ponta esquerda. Masinho vai chegando também. Preferiu o Bismarck. Agora sim o Masinho. Carlos André. Chega junto. Ensaia finta o Masinho. Ginga para lá. Ginga para cá. Lá do outro lado. Ninguém do Vasco. Vai recolhendo o Andrioli. Põe no chão para organizar o contra-ataque. Eduardo vai passando pela ponta. Paulo Roberto marca a distância. Acredita Eduardo. Fecha pelo meio. O Washington. Põe na bola. O França. No entendimento do Arnaldo. Edson Mariano. Rolando para Donizete. Cacau. Levou o Masinho. Da linha de fundo. Cruzamento lá em cima. Acácio. O violento submundo do crime. O Homem da Máfia. Amanhã depois de O Salvador da Pátria. Giovanni. Fez tudo certinho até parar no Jandir. Vivinho. Está valendo. Roberto já se meteu. Recebeu o passe. Tentou devolver no toque de calcanhar para o Vivinho. Não conseguiu. Boa presença de Edinho. Na continuação, bola de graça nos pés de Leonardo. Bismarck. E o Edinho conserta tudo. Chega recuando para Ricardo Pinto. Tem pressa o Fluxo. A vantagem do empate é do Vasco. 17 minutos do segundo tempo. 0 a 0. Cacau. Masinho, como sempre, dando duro na marcação. Evitando a ação do ponteiro do Fluxo. Está aí, ó. A vibração da torcida. Com mais uma participação brilhante do Mazinho. Roberto deixou passar inteligentemente. Só que no kick da bola acabou enganado o Vivinho. Depois consertou. Olha o Roberto. Rachando com o Donizete. E o Arnaldo entendendo como falta. Roberto não gostou, não. Andrioli. Eduardo se manda para o campo de ataque. Principal do Roberto na marcação. Saiu o cruzamento. Vai subir o Washington. Não deu para ele. Mazinho amortece no peito e confere com o Acácio. Bismarck. E a bola colocada para fora. Para que o Célio seja atendido. É isso, Tino? É. O Célio que está caído. E agora o massagista é autorizado para entrar em campo. 89. A Globo pega para valer. Hoje no Esporte Espetacular, depois do Fantástico, você terá os melhores lances de todos os jogos desta primeira rodada das quartas de final da Copa União. Ontem tivemos Grêmio 0, Flamengo 0 no Olímpico. Hoje na continuação, por enquanto Esporte 1, Bahia 0 na Ilha do Retiro. No Mineirão, 0 a 0 até aqui, Cruzeiro e Internacional. Mesmo placar do Maracanã. 0 a 0, Fluminense e Vasco. Você viu aí o replay? Do lance em que o Célio acabou se machucando. Ainda caído lá dentro da grande área, recebendo atendimento médico. O zagueiro central do Vasco. Banco preocupado e o Tino pode informar. É verdade. Estou aqui do lado do Carlos André, que está com a bola, espera do recomeço do jogo. Você que tem 19 anos e pela primeira vez consegue a vaga de titulado, Fluminense. O que você está achando do jogo até agora? Você acha que está correspondendo a sua expectativa? Está um jogo bastante movimentado. Os dois times atacando muito. Está um pouco retrancado ali no meio, mas pelos flancos está bom para se jogar. O Carlos André vai sair do Namaca o Célio. O Vasco, por enquanto, com 10 homens, o Zanatta deve aguardar uma palavra do departamento médico para fazer a alteração. Estamos chegando já aos 21 minutos, 0 a 0, no segundo tempo, Fluminense e Vasco. A luta para salvar os bebês de mulheres que usam tóxicos. Você vai ver no Fantástico logo mais, 8 da noite. Recomeça o jogo. O Vasco vai saindo para o ataque. Bola do Roberto para o Vivinho. Fica na marcação o Eduardo. Roberto lá pelo meio. De volta para o Vivinho. Giovani pediu. Donizete para cima dele, marcando junto. Vem com carrapato. Olha o Washington correndo para receber o passe lá na frente. Achou primeiro a bola, Acácio. Começa tudo outra vez o time do Vasco. No toquinho de calcaiar, Giovani enganou Donizete agora. E a torcida gostou e muito. Prança. Vasco ainda com 10. Paulo Roberto com o Zé do Carmo. Giovani lá dentro do grande círculo. E não dá mais para o Célio Oliveira. O zagueiro Marco Aurélio, camisa 14, vai entrar agora. Está aí o Marco Aurélio. Correndo para assinar a súmula. Enquanto isso, o Vasco toca a bola, deixa o tempo passar. Esperando pela entrada em campo do Marco Aurélio. Camisa número 14. Contusão do Célio parece grave. Ele vai deixando o campo aí na maca. Para ser melhor avaliado lá no vestiário pelo departamento médico. Bismarck sentiu aí no lance anterior. Outra preocupação para o Zanatta. Fica caído o Bismarck. Olha, Vivinho vai passando por ele. Leva pela ponta esquerda, Vivinho. Jandir corre atrás. Adiantou muito, não deu. É só tiro de meta. E muitas vaias da galera do Flu para o camisa 7 do Vasco. Veja aí a entrada do Marco Aurélio. E o jogo parado outra vez. O médico Clóvis Munhoz teve que abandonar o Célio para cuidar do Bismarck. Também parece sentir muitas dores no joelho direito. Tudo indica que esteja no joelho direito a contusão de Bismarck. Bem, o Bismarck já está inteiro outra vez. Você viu. Hernani, voltou para o banco de novo, Tino? É, voltou porque o técnico Zanatta está aguardando a recuperação do Bismarck. Caso ele esteja realmente bem, ele pode fazer uma outra substituição. Provavelmente, Roberto Dinamite. Eduardo vai pegando a sobra de bola lá pela ponta esquerda. Saiu do França, tocou para o Donizete. Não deu falta não, Arnaldo. Fluminense fica de posse de bola. Acácio espalmou o Washington. Passou lotado. A bola passou também pelo Mazinho. Sobrou aqui do outro lado para o Cacau. Acácio. Agora sim. Pega lá na pequena área e tranquiliza tudo. Está aí o replay para você. É a chamada pipocada. E agora vai sair cartão para o Eduardo, hein? Apelou feio quando sentiu o perigo na passagem do Roberto Dinamite. Atropelou o camisa 10 do Vasco. E aqui o médico do Vasco, Clóvis Munhoz. Doutor, é grave o caso do Célio? Olha, requer cuidado. Não dá para dizer que é grave no exame e na beira do campo. Mas, de qualquer forma, o jogador estava muito zonso, sem nenhuma condição de se manter no jogo, equilibrado. E por essa razão saiu para ser examinado, radiografado, para nós termos uma definição quanto ao estado dele. Chegado o Vasco com o Bismarck. Outra falta agora do Carlos André. O Arnaldo abre os braços, balança a cabeça. E parece estar dizendo para o jogador do Fluminense. Assim não dá. Já, já vou ter que usar o vermelho. De frente para o gol de Ricardo Pinto. Bom momento para o time do Vasco. Aliás, de bola parada, o Vasco já teve algumas chances no primeiro tempo. E neste segundo, é a primeira. Ou pelo menos a mais próxima. Da grande área de Ricardo Pinto. Como sempre, Giovanni, Roberto e Paulo Roberto colocados. Vai partir Giovanni. Bateu na barreira e é escanteio. O homem que conseguiu realizar o sonho que muita gente tem. Vê seu paraíso particular de uma ilha deserta. Fantástico oito da noite. Giovanni bateu a falta e agora vai bater o escanteio. Fica esperando pela devolução da bola. Não tem muita pressa. O Arnaldo... Sinaliza. Não gosta não nem um pouco da cera do Giovanni. Bateu fechado. Vai voltar para ele. Novo cruzamento. Agora sim caprichou, mas Ricardo Pinto estava lá para conferir. Tocou rápido para o Eduardo. Carregar pela ponta esquerda. Andrioli. Tem Donizete. Preferiu Carlos André. Já se mandou para o campo de ataque. Cacau. Ficou pela meia Carlos André. Prende o Cacau. Giovanni da duro na marcação. De pé esquerdo, levantamento de bola para a área do Vasco. Washington cabeçou fraco. Mazinho quase entrega o ouro. Tentou amortecer para o Acácio. Que ficou espirrando, assustado a bola passar. Pertinho, pertinho da trave. Ganhando a linha de fundo. Escanteio para o Fluminense. No replay. Deu para sentir? Que susto para o torcedor do Vasco. Logo o Mazinho que vem realizando uma grande partida. Faltou gritar, né Raul? Desmarque. Rolando para o Paulo Roberto. Outra vez, Desmarque. Paulo Roberto. Dinamite lá pelo meio. Três para cima dele. Teve que soltar depressinha. Desmarque, vivinho. Estava de costas para o gol. Conseguiu limpar. Girou. Bateu bonito. E ela passou perto. Mas ganhou a linha de fundo. É só tiro de meta. Veja aí no replay. Vale realmente a pena ver de novo. Linda jogada do vivinho. 89. A Globo pega para valer. Cacau. No cruzamento. No cruzamento. Gol! 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 Gol contra no Maracanã. Gol contra no Maracanã. 29 minutos. 30 minutos agora com essa o Vasco não contava. Gol contra no Maracanã. Gol contra no Maracanã. Daqui a pouco a confirmação do Tino Marcos. Pois a nem o juiz reserva por enquanto sabe quem fez o gol. Ele acha que foi o Washington. E vai conferir já já com o Arnaldo César Coelho. Gol contra me pareceu do Zé do Carmo, Tino. Resta apenas a confirmação Giovani de longe tentando Ricardo Pinto só espiou tranquilo A bola passar pela linha de fundo 1 a 0 Fluminense Gol contra de Zé do Carmo Marcado aos 29 89 A Globo pega pra valer Explode a galera Tricolor no Maracanã E o Vasco troca Entrou o Sorato Camisa 16 no lugar do França Camisa número 11 Confirmando pra você Zé do Carmo Gol contra os 29 minutos Fluminense 1 Vasco 0 Cresce o Fluminense no jogo Você confere Chegamos aos 32 minutos Do segundo tempo Fluminense 1 Vasco 0 Aí o corte foi de Zé do Carmo O autor do gol contra Sorato e a primeira participação dele no jogo Desarmado pelo Carlos André Mas a bola sobrou atrás pro Leonardo Fez o corto luz com Bismarck Agora Giovani Apenas lembrando que em 84 O Fluminense conquistou o título brasileiro Vencendo o Vasco Por 1 a 0 no primeiro jogo E depois empatou 0 a 0 no segundo E é por isso que a torcida grita Bicampeão Fluminense e Vasco Já jogaram 15 vezes Pelo campeonato brasileiro Desde 71 A vantagem é Tricolor Tem 6 vitórias do Fluminense Contra 5 do Vasco E 4 empates 89 E a Globo Pega pra valer Veja aí que boa oportunidade Para o time do Vasco Que corre atrás do prejuízo Procura o gol de empate Torcida calada Quem faz a festa é a galera Tricolor O Arnaldo conversa com os jogadores da barreira Que fica praticamente sobre a linha frontal da grande área Roberto Dinamite e Giovani próximos da bola Deve ser o Roberto Ele mesmo Bateu de pé direito Ricardo Pinto A bola passou pela barreira Mas encontrou o goleiro do Fluminense Bem colocado em seu canto esquerdo Para fazer a defesa Veja o Romerito Na dividida Ficou com medo de pôr a perna Perdeu a bola para o Paulo Roberto Edson Mariano Deixou para o Carlos André afastar Eduardo Perdeu para o Sorato Mas conseguiu voltar para consertar ali Donizete Falta do Roberto Vai lá o Roberto Pede desculpas E o Fluminense vai bater a falta Vai fazendo a festa A galera do Fluminense 1 a 0 Gol contra De zero O Carmo aos 29 minutos Deste segundo tempo Cobrança de Edinho A Ilha do Retiro Bahia empata Agora Esporte 1 Bahia 1 Leonardo Antes do Acácio Tocou para o Paulo Roberto Tirada grande área Bola curta Eduardo que vinha de trás Chegou primeiro do que o Vivinho Mas a bola saiu pela lateral Marco Aurélio Leonardo Bismarck Já no campo de ataque Leonardo Lá no meio pedia Zé do Carmo Paulo Roberto Pois segura o Vivinho 89 A Globo Pega para valer Levantamento foi do Paulo Roberto Direto Para Ricardo Pinto Vai saindo para o jogo Cacau Dá o primeiro combate Ali Giovanni Ele consegue proteger E girar lá no meio Para o Andrioli Veja onde é que está O Eduardo Vai subir o Washington Cabeça na bola E é só tiro de meta Para o Acácio bater O que a fiscalização Está fazendo Para garantir A segurança das pessoas Nas casas de show Nos cinemas E nos bailes de carnaval Você vai ver No Fantástico Às 8 da noite E depois do Fantástico Tem o Esporte Espetacular E os melhores lances Dos jogos Desta primeira rodada Das quartas de final Da Copa União Combrança de Carlos André Donizete com Giovanni Uma briga boa Durante todo o tempo Agora levou a pior O Donizete Que fica inclusive caído Reclamando atendimento médico A внимание O De gotida Docto 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 Marcado ali o impedimento pelo Arnaldo César Coelho Isso aí não está valendo não Está aí o bandeiro 89 E a Globo pega para valer Se manda o Vasco, Bismarck Viu bem o Roberto O passe saiu certinho Corte do Carlos André Ligadão E o Romerito Mete a bola pela linha lateral e pede desculpas Acabou batendo errado na bola o Romerito Jodir Edinho tirou Zé do carro Mas não conseguiu nada com o Sorato Retoma o Vasco Vivinho ia subir antes dele Carlos André mais esperto afastou no toque de cabeça Só que a bola caiu com o Mazinho Vivinho No cruzamento Zé do Carmo Deu as costas para o gol Levantou no segundo Pau a bola sai Toca na rede Mas pelo lado de fora E vai pela linha de fundo O jogador Carlos André Se chocou violentamente Com o zagueiro Leonardo do Vasco Está caído E preocupa a comissão técnica do Fluminense Veja aí o Carlos André Sendo colocado na maca Na verdade procurava ganhar um pouco de tempo o Carlos André Você confere o tempo de jogo com o Carlos André 40 Fluminense 1 Vasco 0 Gol marcado contra Por Zé do Carmo Aos 29 minutos Final no Mineirão 0 a 0 Cruzeiro e Internacional E você do Rio de Janeiro Acompanhe agora os momentos finais De Fluminense E Vasco da Gama Torcedor carioca Acompanhou até aqui O empate em 0 a 0 Cruzeiro e Internacional Jogo transmitido desde o Mineirão Vamos agora com Fluminense E Vasco também para o Rio Mazinho Zé do Carmo amaciou Levantou na área do Clu Edson Mariano Subiu para tirar de cabeça Romerito Na dividida com Giovani Perdeu Levou também o Carlos André Procurou a linha de fundo Colocou o corpão A frente ali Jandir E o Arnaldo está marcando Falta para o Vasco Está aí o replay para você Vasco chegando um pouco mais Neste final de jogo A torcida parece acreditar também E começa a incentivar o time E aqui o técnico Sérgio Cosme O que o Fluminense deve fazer Para manter esse resultado até o fim Não recuar tanto Dar combate mais fora E prender a bola no ataque Você não está satisfeito Com a atuação do time Nesses últimos minutos? Não, começou a recuar Eu não quero que o time recue Que mantém o mesmo ritmo De combate mais fora da grande área E mantém a bola mais presa No ataque Na defesa adversária Veja aí que bom momento Tem o time do Vasco da Gama Todo mundo vai para a grande área Apenas Zé do Carmo E Mazinho Guardam posição Um pouco mais recuados Levantamento do Giovanni No segundo pau A bola já havia saído Quando o Dinamite Cabecheou Vamos ver o gol do Bahia Gol de empate do Bahia Na Ilha do Retiro Com o Natan de Oliveira Voltamos ao Maracanã Gol de Charles No Clássico Nordestino Esporte 1 Bahia 1 Confirmando o final de jogo No Mineirão 0 a 0 Cruzeiro e Internacional Bobeada do Marco Aurélio Ali Conseguiu consertar Porque o Romerito Ia checando na grande área Solto, livre Paulo Roberto Rolando para Bismarck Tem Giovanni Aqui do lado esquerdo Preferiu prender E tocar para o Paulo Roberto Que correu para receber Lá na frente Só que o passe Saiu errado Eduardo Vai despachar Donizete Apareceu para dividir Com o Marco Aurélio Ficou no chão O Donizete Fluminense trabalha Com o Romerito 89 E a Globo Pega para valer Masinho Roberto Marcado pelo Edson Mariano Conseguiu tocar para o Bismarck Masinho arredondou Para o Giovanni A bola espirrada Ia sobrando para o Bismarck Leonardo Saiu do Cacau Deixou com o Mazinho Aí Vivinho Zé do Carmo Deixou passar para o Bismarck Donizete foi atrás dele Caiu lá o jogador do Vasco Arnaldo em cima Não marcou nada Está valendo Se manda Cacau Pela ponta direita Amazinho Fica no primeiro combate Fechou pela meia Cacau Agora Zé do Carmo Por trás Tal Toquinho Faz a falta E o Arnaldo marca O lance Mexe com a torcida do Plu Estamos no último minuto de jogo No segundo tempo Chegamos aos 45 Vamos entrar nos descontos Vamos ficar por conta do Arnaldo Cesar Coelho Fluminense vai marcando Importante vitória No primeiro jogo com o Vasco Fluminense vai ficar agora Com a vantagem do empate No segundo jogo Andrioli Limpou Cruzou Washington ficou preso Não subiu A bola sai É tiro de meta Vasco Não se esqueça Logo mais No esporte espetacular Depois do Fantástico Os melhores lances Dos jogos Da primeira rodada Das quartas E final Da Copa União Sapa-se o Flú Donizete tirou Giovanni Da jogada ali Ligou com Andrioli Vai olhando pro relógio Arnaldo Cesar Coelho Vai terminar o jogo Do Maracanã Comemora o torcedor Do Fluminense Mazinho desmanchou O ataque do Flú Expachou com o Arnaldo Apita Final de jogo No Maracanã Ganha o Fluminense Fluminense 1 Vasco da Gama 0 Faz a festa O torcedor Tricolor E que festa Final de jogo Um grande abraço A você que acompanhou Conosco ao vivo Direto do Maracanã Fluminense 1 Vasco da Gama 0 No primeiro jogo E logo mais Depois do Fantástico Tem mais futebol No esporte Espero No despois Да Vamos lá No despois No despois No despois